Música 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 Tio e sobrinho Música 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 Boa tarde Boa tarde. Mas você não cansa ficar sentado? Mas cansa mesmo, senta aí, sentamos dois e descansamos. É, em dois descansa menos, né? Vamos te ajudar então. Por que você está sentado negacionando pra lá? Eu estava escutando, deve ter um dinheiro de papagaio no mato pra baixo que estão cantando. É? Agora já é época, né? É, proibiram ter papagaio, mas eu tinha um na época. Falava de tudo. Mas tive que me desfazer dele, me incomodei muito. Era desaforento. Por quê? Porque ele viu que eu estava com pouco cabelo na cabeça e ele me chamava de Cabeça Lustra. Eu passava... Cabeça Lustra! Cabeça Lustra! E aí eu me estressei lá um dia. Dei uns xingão nele e nem bola. Passava... Cabeça Lustra! Agora não é paga, eu estava dormindo na gaiolinha. Fui lá, tirei ele, finquei numa caixa de papelão, joguei lá fora e enchi de coisa aquela caixa. Larguei num baranque. Pra baixo. Agora ele deve ter sossegado. Quando abri a caixa de papelão assim, ele me olhou e disse... Tá louco, Cabeça Lustra? Até que você estava que não viu esse teremoto aí? Tá louco! Estava falando em papagaio. Tem um galo carichosinho aí virado no Ñang. É? Meu Deus! Não, não! Para! Acho que comeu aquela quirela daquele Mi, 21 Careira. Ah! Que lá deixa com energia, né? Deixa com energia e corre pra lá e pra cá. Mas passou todas as galinhas, marreca... Até no Saracura tava corucaca. Vinha nossa! Vinha nossa! Pra lá e pra cá. Tem as corucaca aí que foram pro Pinheiro lá. Os Queroqueros não assentam mais aí. Mas fica só voando, nem senta. Senta quando vê que ele vai indo já voa. Saiu correndo pra lá no potreiro, perto do garpão ali. Digo, ah vai lá pro mato, lá para só incomodando. Fui lá, deitado de barriga pra cima lá, cabeça virada assim. Meu galinho de estimação quis fazer proeza. Acabou morrendo. Ah! Ele se virou e olhou, morrendo nada. Eu tô me parando de morto aqui. A hora que baixar os urubus, pego aqueles... Nossa! E pescar nada, parou? Não, vou, vou pescar seguidinho. É? Esse dia eu fui ali no Açuda dar uma pescada. Mas o gato sempre junto. É mansinho o gato, né? Tem um gato de estimação sempre junto. Pesquei cinco, seis peixes e de repente terminou a isca. E agora? Peguei meu gato, lacei ele por as virias, assim, pro meio dele. E joguei na água, lá no meio da árvore. Comecei a puxar, mas ele pisa, empuxando fora ali. Vinte tilápias grandes assim, uma cada unha. E naquele barulho, ele... E de repente escutei o cachorro pra cima. Passei a mão no facão. E eram uns capinhos, assim, de repente. Uma cutia, homem. Quando ela atravessou o capinho, assim, eu bolhei o facão, homem. Erei da cutia, cortei o cachorro no meio. Bah! Acabou. Corri pra casa, homem. Corri pra casa. Na corrida lá, peguei uma cola, tem uma cola própria. Colei, homem. Daí coloquei o cachorro no chão. Só que colei ele virado, com as patas pra cima, homem. As detrás viradas? Dá. Mas acabou com o cachorro, não prestou pra nada mais. Não! Funcionou, que é uma maravilha, homem. Eu vou caçar, eu fico o dia inteiro caçando. Ele corre até meio-dia, com as patas dianteiras. Depois do meio-dia ele vai com as traseiras pra descansar. Não, não. Mas falando em pescar, outro dia eu tava ali embaixo, no rio, matar um mosquitedo, que não tem condição esse ano, né? Quando é calor, não tem bastante. Quanto mosquito, não tinha sossego de pescar aquele mosquitedo lá. De repente eu peguei o mosquito mais graúdo que apareceu, esmaguei, matei aquele mosquito, levei uns 3 quilômetros e joguei no meio de umas capoeiras. Não resolveu o assunto? Sim, os outros foram tudo lá no velório, eu voltei e pesquei sossegado. Este vídeo teve o apoio de Cegna. O SEU GPS AGRÍCULA!